Pai do Senhor, eu vou te falar, não chores, esse mal não é pra morte, descansa, tem muita gente que te ama, Deus mandou te dizer que vai acontecer, e mandou te falar que tudo vai passar. Então o Senhor fala pra você, não importa se você está na aflição, na angústia, ou precisando de algo, mas Ele é o Deus que através da tua oração Ele vai te responder, Ele vai te fortalecer, abre a Bíblia e pede uma orientação de Deus, que o Espírito Santo de Deus vai te dar uma palavra, como Ele fez naquele vale de ossos secos, Ezequiel 37, que não tinha mais carne, não tinha mais vida, Ele levou o profeta Eliseu pra começar a profetizar naquele vale, e os vales foram se construindo, e ali houve vida, osso por osso, carne por carne, se reconstruiu. assim a tua vida se dá como vale de ossos secos, tudo fora do lugar, Ele tem o poder de colocar no lugar, o Deus é Deus do impossível, Ele faz mais coisas que pode você não esperar, em Efésios 3 fala de todas as promessas que Deus tem na sua vida, nós estamos sobre a autoridade de Cristo, então começa a profetizar em meio do teu vale, profetiza as bênçãos chegando na tua vida, levanta a cabeça, você não é fraco, nem fraca, você é forte, busca a força de Deus em você, que você vai ter autoridade, vai expulsar todo o mal da tua vida, em nome de Jesus Cristo, Espírito Santo de Deus, envia agora o seu Teu Espírito na vida dessa alma, vai alegrando, vai fortalecendo, vai tirando das maldições hereditárias, vai passando sua espada de fogo Senhor, espada de ouro, espada de amante, espada de rubi, espada de eld, espada de âmbar, cortando todo o mal, todas bruxaria, macumbaria, feitiçaria, todo espírito da enfermidade, toda doença, sai agora dessa vida, em nome de Jesus, seja livre de todo o mal, profetiza o benção, profetiza a libertação na alma, no espírito, que você seja livre de toda perseguição espiritual, de toda força oculta, maligna, em nome de Jesus, que haja o Espírito da alegria, o Espírito da paz em você, receba a cura, a libertação, ou xiribalabalai, xirimanabanai, em nome de Jesus, amém.